Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje, dia 11 de novembro, quinta-feira, nós celebramos o dia de São Martinho de Tours. Martinho nasceu no ano 316 e viveu até 397. Ele ainda era catecúmino, ou seja, estava preparando para ser batizado, quando fez uma experiência de Cristo muito marcante na sua vida. Essa experiência no seu irmão pobre, ao dar-lhe metade do seu manto. Após receber o batismo, fundou um mosteiro e foi mais tarde ordenado sacerdote e depois bispo. Exerceu intensa atividade apostólica com a ajuda dos monges da época e ele deixou importantes obras de cunho pastoral, litúrgico e monástico. É o primeiro santo não mártir a ser celebrado liturgicamente e seu culto goza de grande popularidade em vários países. Que sua fé, sob a luz do Espírito Santo, leve a ver a realidade do reino de Deus e de Jesus presente neste mundo entre os pobres e humildes. O reino de Deus na tradição dos fariseus correspondia à expectativa messiânica de, no fim dos tempos, dar-se à manifestação da glória plena de Israel. Lucas, no capítulo 17, versículos de 20 a 25, apresenta as falas de Jesus sobre este fim esperado. Os fariseus perguntam a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Com uma resposta bastante breve, Jesus diz O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se pode dizer está aqui ou está ali. Pois o reino de Deus está no meio de vós. É a presença oculta do reino no mundo como a semente da mostarda ou como o fermento na massa. É praticamente invisível. Mas acontece. Discutia-se entre os fariseus se a chegada do reino se daria em breve ou demoraria e eram esperados grandes sinais extraordinários que o antecipariam. Em sua resposta, Jesus remove qualquer caráter ostensivo e de poder na chegada do reino. Na realidade, o reino de Deus está no meio de vós. Isto é, está ao alcance de cada um na vida comum do dia a dia. Para Israel, o reino de Deus significava a hegemonia mundial deste povo, como a submissão de todas as nações as quais viriam adorar no templo de Jerusalém, trazendo suas riquezas. As nações, que não se submetessem, seriam destruídas pela divindade. Esta era a expectativa escatológica messiânica de um futuro de glória terrena para os filhos de Abraão, tendo como referência a figura de Davi, com seu império conforme sua tradição. Em seguida, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus identifica-se como o filho do homem. Com esta expressão, Jesus designa sua humanidade simples, frágil e solidária com toda a humanidade, em oposição ao Messias poderoso tradicional. Na sua fragilidade, Jesus é alvo das hostilidades dos chefes de Israel. Contudo, em comunhão de amor com o Pai, Ele vive para sempre. Jesus nos convida a vivermos em seu reino, no dia a dia, no amor, e no serviço e na partilha, na fraternidade universal, com a promoção da vida plena para todos, sem exclusivismos raciais ou nacionalistas. Que a presença de Deus em sua vida seja fonte de solidariedade e fraternidade, pelas quais a paz é instaurada no mundo. Amigo irmão e amiga irmã, o programa vai chegando ao final, desejo encontrá-los no próximo programa. Fique com a bênção do Senhor. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se o protegeis, mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.